Fala galera, beleza? Vocês estão aqui de novo comigo e hoje é pra jogar Call of Minim Zombies 2. Se você já viu, é uma bosta. Agora a gente só tem que esperar carregar e vai aparecer o tutorial do jogo. Parece que trancou. Tá vendo aquele zumbi vindo lá? Jogo Call of Minim 2. Agora vai dar mais bugado. A gente só tem que meter baba aqui, ó. Porra, mas essa porra aqui é um zumbi ou um caralho de ferro? Depois... Vamos seguir o caminho. A gráfica avançadíssima. Nossa, isso é ambição, né? Galera, minha internet tá muito lenta, mas é vida. Ó lá. Ih, caralho. Vai dar uma bosta isso, mano. Foda-se, então. Caralho, não dá nem pra voltar. Que bosta, caralho. Porra, mano, vou meter um soco nessa merda e depois... Vamos conectar eu volto. Ai, galera, só pra que eu tive que iniciar o jogo? Puta. Eu ia mostrar pra vocês o trailer, só que não. Caralho, mano. Isso aqui tá muito chato, velho. Nós vamos ter uma porra aqui. Tem que iniciar a internet sete mil vezes. Vou melhorar essa porra, mas não dá. Tem que meter uma porrada nessa internet. Dá vontade. Não consigo gravar direito, mano. Olha o vídeo aí pra que tá... Não, não. Sério isso, mano. O que tá acontecendo? Ah, tá. Foi. Ah, tudo aqui. Só vamos pro mapa logo, ver. Não, não vamos pro boss ainda. Vamos dar uma jogadinha, né. As cards. Oi, oi, oi. Opa, sem querer apertei o botão ali de atirar. Caralho, fideu. Nossa, sentiu o perigo vindo, moleque. Sentiu o perigo vindo. Mete a bala aqui. Ui. Nossa, mano. Nossa, caralho. Mete a bala, mete a bala, mete a bala. Mete a bala, viado. Mete a bala nesses trouxas. Aí. Mete, vai, 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 vai. Aí. Esse aqui, galera. amanhã, vai ter o rei do travessão, que é um especial de 10 inscritos, galera. Bom, aqui tem um milhão de zumbi lá. Ah, pensei que ele tava preso. Nossa, tá muito fácil ainda, galera. Galera. Galera, acabou a série de Pokémon. Só pra quem quer saber. Quem não viu o vídeo do Jogário, acabou a série de Pokémon. Eita, tio, já vim aqui. Não, não. Bora, 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 bora. Fudeu. Só queria testar o vídeo do Jogário. Não sei o que eu tenho que fazer aqui, gente. Eu vou pegar. Será que é aqui? Será que é aqui? Será que é aqui? Será que é aqui? Ui. Só percebi. Não tem certo aqui. Muito foda. Até que o Jogão tá... Tá muito fácil ainda. Vamos pro boss, galera. Vamos pro boss, que tá muito fácil. Ai, Deus. Como assim? Ah, tá. Qual o boss? Acho que eu já... Caralho. Vou no médio. Mediano. Nossa. Só porque eu reclamei o tênis e agora tá um tio, né? Um tio já caiu. Cadê? Cadê o boss? Nossa, olha os caras, né? Veio 30 vezes melhor aqui, ó. Nossa. Caralho. Pra quem quer uma série desse jogo, galera... Hum... Meu Deus. Caralho. Vou levar muita porrada aqui, moleque. Concordo. É uma travada. Moleque, eu vou levar muita porrada, moleque. Nossa. Já morri, né, velho? Eu só acho que eu não tô preparado pra outra... Eu só acho que eu ainda não tava muito bem preparado pra lutar contra esse boss, né? Mas tá tranquilo. Caralho. Caralho. Vem, então. Hã? Ai. Filha da puta, sobreviveu. Ai, meu. Ah, não. Dois já. Meu, olha a minha vida, né? Tipo, eu sou o pior desse bagulho e eu sou o que mais tá sobrevivendo. Como assim? Não entendi. Fudeu. Nossa, dois quanto essa porra aqui, tá ligado? Ih, eu vou morrer. Olha, quando a gente vai quase matando eu volto. Ih, eu morri, galera. Então... Vou sair desse mapa aqui. É, não foi uma boa ideia eu entrar nessa batalha de bossa. Eu tenho que dar uma melhorada ainda. Deu pra ver, né? O que é que eu sou? Ir porra. O que é que eu sou? É, como eu sei. O cara ficou enchendo. Essa tia é mó cagona Até agora eu ainda não entendi muito o objetivo desse jogo Mas é bem legalzinho Nossa, a primeira missão tava bem mais fácil que essa aqui Meu Deus, isso já foi quase impossível Eu não diria, né? Quem diria em matar a Mario? Porra, bicho, Deus, acabou, acabou agora Mata Galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Um grande abraço a todos aí